E aí Jay Jay, só solta o pontinho quando eu falar agora vai Peraí, peraí, agora! Não, 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 não E agora vai! Se viver de mulher, pega a visão sua bobinha Com mulher não tem amizade, amigo de mulher Só minha pica, quer me chamar de cupicha? Escuta o que eu vou te dizer O cupicha só quer te comer Que o cupicha só quer te comer Que o cupicha só quer te comer Que o cupicha só quer te comer O cupicha só quer te comer Agora chama o dia de cupicha Quando ele lança essa pra você Agora chama o dia de cupicha Depois que ele lança essa pra você Que o DJ só quer te comer Te comer Te comer O MC só quer te comer Te comer Te comer O DJ só quer te comer Te comer Te comer Te comer Quer conversar? Marca pro psicólogo que ele certo vai te entender Quatro horas da manhã Mandando cupicha Qual é que vai ser? Responde assim pra ela Que o cupicha só quer te comer Que o cupicha só quer te comer Pega a visão, sua bobinha Com mulher, não tem amizade, amigo de mulher Só minha pica Quer me chamar de cupincha? Escuta o que eu vou te dizer O cupincha só quer te comer Que o cupincha só quer te comer Que o cupincha só quer te comer Agora chama o dia de cupincha Quando ele lança é só pra você Agora chama o dia de cupincha Depois ele lança é só pra você Que o DJ só quer te comer Te comer, te comer, te comer Bow e Mici só quer te comer Te comer, te comer, te comer Kujian só quer te comer Te comer, te comer, te comer Quer conversar? Marca pro psicólogo que ele certo vai te entender Quatro horas da manhã Mandando cupincha colé que vai ser Escute assim pra ela Que o cupincha só quer te comer De comer, te comer, te comer O cupincha só quer te comer De comer, te comer, te comer O bicho só quer te comer, te comer, te comer, te comer, te comer É desse jeito que eu gosto